Oi, gente, eu sou a Lu Marinho e hoje eu vou destacar o Café A Brasileira de Lisboa. Gente, ele ficava do lado do meu hotel e assim foi impossível não entrar. Quando você entra nesse café, você percebe que eles mantiveram toda a identidade visual assim de anos, anos atrás. E o mais curioso é que o Fernando Pessoa frequentava esse café, assim, ele escrevia poesias nesse café e eu sou apaixonada por ele desde sempre. Então eu fiquei ainda mais encantada com esse local. Eles inclusive têm um cantinho nesse café que eles colocam alguns objetos do Fernando Pessoa e também um livro que foi produzido pelo grupo que assim conta mais ou menos através das poesias de Fernando Pessoa a história de Portugal. Foi uma sacada maravilhosa, assim, eu comprei o livro, não tive jeito, eu tive que comprar esse livrinho. Agora, uma outra curiosidade que também me chamou muita atenção é que eles têm, assim, na parte superior da parede, todos, assim, artes que alguns artistas tentaram colocar em museus na época, mas como era algo muito moderno, os museus não aceitaram. Então, por muito tempo, o Café Brasileira serviu de uma galeria de arte. Gente, é arte por todo lado. Então, eu recomendo que você visite esse café e desfrute, né, de tantas memórias, de tanta beleza e de tanta arte. Um beijo! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto